Música Olá caros estudantes, tudo bem com vocês? Bem, eu sou a professora Alessandra Endi e estou aqui com a nossa segunda aula de mãos na massa. Bem, na aula de hoje nós vamos aprender sobre tipos de simetria. Nós vamos trabalhar com a simetria de rotação, translação e reflexão. Além disso, nós vamos identificar as simetrias no nosso dia a dia. E também fazer uma capa de caderno personalizada utilizando as ideias de simetria aprendidas na aula. Lembrando que o nosso projeto Mãos na Massa, ele busca trazer a matemática para o nosso cotidiano. Ou seja, a matemática escolar para nossas vivências do dia a dia. Certo? Então hoje na aula nós vamos ver várias relações aí entre a simetria e o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Bem, para a aula de hoje você vai precisar de caderno, lápis, borracha, papel para dobradura, verniz ou cola líquida e tesoura e pincel. Então nós vamos realmente colocar as mãos na massa nessa aula de hoje. Anote lá então no seu caderno de matemática a data de hoje, mãos na massa, matemática aula 2. Então essa é a nossa segunda aula do projeto Mãos na Massa. Eu vou dar um tempinho aí para você separar os materiais e fazer as suas anotações. A gente já volta. Mas vamos falar sobre a simetria. E qual é a relação entre a simetria e a matemática? Bem, aqui nós temos a imagem do homem vitruviano, ou também conhecido como homem de Vitruvio. O que significa essa imagem? Ela é a imagem que reproduz a proporção, a simetria e a beleza. Ela é referência quando a gente fala em simetria. A primeira imagem que nós pensamos é essa imagem do homem vitruviano. Ela é uma imagem que foi feita por Leonardo da Vinci no século XV, na época do Renascimento. Então observe que a área do círculo que está sendo traçado aqui é a mesma área do quadrado. É o que chamamos na matemática de quadratura do círculo. Bem, na sequência, nessas duas imagens, nós podemos perceber algumas estampas de simetria. A gente poderia ver, por exemplo, essas estampas em roupas, em panos, em tecidos, tapetes. Nesse caso aqui, nós temos a simetria chamada simetria de translação, que nós vamos ver na sequência aí da nossa aula o que é essa simetria de translação. Nessa daqui, nós temos a simetria de reflexão, que nós temos um eixo de simetria que divide a figura em duas partes exatamente iguais, tanto de tamanho, medidas, ângulos e tudo mais. Certo? Bem, então vamos lá, professora. O que são as simetrias, então? Nós vamos começar aí pela simetria de reflexão. O que seria a simetria de reflexão? Observe que eu tenho um eixo, que é esse eixo aqui em vermelho. Esse eixo é o que estabelece a minha divisão da imagem. Ou seja, a imagem que está aqui, ela passa a ser refletida para cá. Então observe que a partir do momento que ela é refletida, ela ainda preserva o seu tamanho, a sua forma, os seus ângulos internos. Então nada modifica, somente ela vai ficar refletida. Ela também é conhecida como simetria axial ou simetria do espelho, porque é a ideia realmente do espelho. Quando nós nos olhamos no espelho, há uma imagem refletida. Aqui também eu tenho uma outra ideia de reflexão, de uma imagem refletida. E observe que os pontos, por exemplo, esse ponto vai ser simétrico a esse, a distância que esse ponto está do eixo de simetria é a mesma que esse ponto está do eixo de simetria. Então a distância que as imagens ficam do eixo é a mesma. Isso que vai estabelecer a simetria e também a harmonia da imagem, a beleza da imagem. Bem, aqui são outras ideias de reflexão. Essa daqui é uma imagem bem bonita, inclusive, em que a imagem refletida se dá na água. Então aqui eu tenho um exemplo de simetria por reflexão. Observe que a distância, os tamanhos são mantidos. Aqui eu tenho também, para quem não conhece, o nosso famoso Parque Tanguá. Também estabelece uma imagem, uma simetria de reflexão. Certamente, se a gente for comparar as nuvens, ali não há uma simetria. Mas se a gente for comparar o próprio monumento, a própria edificação, nós observamos uma simetria. Ou seja, um lado é exatamente igual ao outro. Certo? Bem, então vamos lá para o Mãos na Massa. Você separou lá, então, a sua folha de papel? Bem, nós vamos utilizar essa folha de papel para fazer a nossa primeira modelagem, vamos dizer assim, da simetria por reflexão. Então o primeiro passo que você vai fazer, com essa folha na horizontal, no modo que ela está aqui, você vai fazer, dobrar ela ao meio. Então eu dobrei essa minha folha ao meio. Está aqui, ó. Dobrei a minha folha ao meio. Tá? Então, primeiro passo, eu vou dar um tempinho aí para vocês poderem pegar a sua folha e dobrar ela exatamente ao meio, assim na horizontal, como está a minha. E eu já volto para o nosso segundo passo. Então, vamos lá. Bem, então, você dividiu a sua folha ao meio. Agora nós vamos para a nossa segunda etapa. Nós vamos fechar novamente essa nossa folha. E nesse espaço aqui, em que não há abertura, nós vamos fazer um desenho. Observe que aqui foi feito um desenho de um semicoração, uma parte do coração. E eu vou repetir esse desenho aqui. Então, eu vou fazer aqui o meu semicoração, apenas de um lado. Vai ficar desse jeito aqui. Você escolhe qual imagem você quer fazer. Se quiser fazer uma borboleta, uma flor ou qualquer outra imagem, você pode reproduzir do jeito que você quiser. Até uma arte abstrata. Às vezes, a gente recorta qualquer figura ali e vai ficar bem legal também. Coisas que a gente nem imaginava. Então, onde eu marquei aqui, que eu fiz esse contorno, é onde eu vou fazer o meu recorte. Ok? Então, vamos lá. Recortar. E a gente já vai observar a nossa simetria aqui. Observe que essa dobra do meio é justamente o meu eixo de simetria. Quando eu abrir, o que aconteceu? Essa linha aqui, eu vou marcar ela aqui para ficar bem visível. Repartir o meu coração aqui. Essa, que era a linha preta, que era a minha dobra, é o meu eixo de simetria. Ou seja, ela dividiu o meu coração em duas partes iguais. Certo? Ok? Então, aqui está um exemplo de como a gente pode, por meio de um recorte, não seria nem especificamente uma dobradura, mas por meio de um recorte, fazer uma simetria por reflexão. Ou seja, se eu dobrar novamente, um lado fica exatamente sobreposto ao outro. Ok? Então, está aí o nosso primeiro molde da simetria por reflexão. Bem, agora nós vamos para outro tipo de simetria. É a simetria de translação. Bem, a simetria de translação, observe que essa minha imagem, ela estava nessa posição, ela se deslocou. Então, para eu observar uma simetria de translação, eu preciso de uma orientação. O que seria essa orientação? É uma direção, certo? Que pode ser, inclusive, dada por um ângulo e uma distância. Qual é o distanciamento que eu vou deslocar essa minha imagem, né? Ou esse meu objeto. Então, nesse caso, ele está deslocando uma certa distância fixa. E o que acontece? O meu ângulo aqui não seria um ângulo nulo, né? Porque ele não foi para cima, como é esse daqui. Aqui eu já tenho um ângulo. Além de ter uma distância entre as duas imagens, eu também tenho uma angulação. Então, repetindo, para a gente trabalhar com a translação, a gente precisa de um direcionamento. Para onde que eu vou deslocar essa minha imagem, esse meu objeto, né? Um ângulo, por exemplo, vou deslocar 30 graus a noroeste. Aí eu já estou dando uma direção para onde que eu vou deslocar esse objeto, essa imagem. Então, aqui também, observe que como na reflexão, a translação também preserva o tamanho. Ela não modifica os ângulos nem os tamanhos das figuras. Ela mantém, inclusive, no mesmo direcionamento. Elas estão viradas para cá. Isso se repete. Já se fosse a reflexão, ela se inverteria. Ok? Então, essa é a característica da simetria por translação. Aqui eu tenho algumas imagens que a gente pode observar essa simetria por translação. Além daquela primeira, que seria o modelo de uma estampa. Eu também tenho uma folha. Se eu transladar ela, ela mantém o mesmo tamanho. E a mesma distância vai acontecendo entre elas. Além disso, eu também posso observar uma outra simetria, que é a de reflexão. Observe que se eu considerar isso daqui como o meu eixo de simetria, uma imagem está refletida em relação à outra. Ok? Então, vamos lá para o nosso segundo Mãos na Massa de Fato. Então, novamente, peguem lá uma folha de papel. Eu vou pedir agora para vocês dobrarem essa folha ao meio, novamente, assim como a gente fez anteriormente. Marque bem certinho lá as pontas. E depois que você dobrou ao meio, você vai dobrar novamente ponta com ponta. Dobrei, tá? E depois que você fez essa dobradura, você abre ela, que no próximo passo eu já vou mostrar como é que a gente vai dobrar essas partes, vamos dizer assim. Ok? E a gente já volta. E a gente já volta. E a gente já volta. E então, conseguiu fazer lá? Dobrou, ficou em quatro partes, ó. Quatro partes iguais, tá? Agora nós vamos fazer a dobradura, né, desse papel da seguinte forma. Você lembra como faz um leque? Ou é tipo uma sanfona, vamos supor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar um lado para fora, e o outro lado para dentro. Outro lado para fora, e pronto. Ficou desse jeito aqui, ó. Ok? Então, eu vou dar um tempinho lá para você poder fazer essa dobradura, e a gente já volta. E aí, ó. 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 Bem, então, vocês tinham lá a fora depois de vocês fazerem a dobradura, né? Ela estava desse formato. Vocês fecharam ela como uma sanfona, vamos dizer assim, uma parte para dentro e outra para fora. E agora, nós vamos para essa parte de fazer o desenho, tá? Você pode escolher o desenho que você quer fazer, só que ele é diferente do primeiro, tá? Apesar de eu repetir ali para fazer o coração, mas no primeiro a gente desenhou apenas uma parte do coração. Aqui, ó. Nós vamos desenhar o coração inteiro. Só presta atenção que a gente tem que fazer o contorno perto da borda, tá? Então, quando eu for fazer o meu desenho aqui, ó. Eu vou fazer ele bem próximo à borda aqui, tá? Eu vou até fazer o meu aqui já para vocês poderem acompanhar e fazer o de vocês aí, tá? Escolha o desenho que vocês quiserem fazer. Façam aí bem bonito para depois a gente fazer o recorte, mas não recorte ainda, porque eu vou dar algumas instruções de como fazer esse recorte, ó. O meu ficou bem próximo aqui, tá bom? Então, faça lá o seu. Eu vou dar um tempinho para você e a gente já volta. E aí 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 Então, vamos lá, ó. Agora nós vamos para a parte do recorte. Observe que eu vou fazer o recorte aqui, só que esses dois lados do coração, nessas duas pontinhas, eu não vou recortar, tá? Eu vou pular essa parte e continuar o recorte, tá? Porque é justamente essa parte, ó, que vai ficar ligada, ó. Por isso que eles não se desgrudam, tá? Então, se eu recortar esse cantinho, eles vão ficar soltos. Vão ficar vários corações soltos. Então, eu vou fazer o meu recorte, mas não vou recortar essas duas pontinhas, ok? Então, faça lá o seu recorte e a gente já volta. Eu vou fazer o meu recorte e a gente já volta. E aí, você fez o seu recorte? Bem, eu estou fazendo o meu recorte aqui, ó. E eu não vou recortar a extremidade do meu coração para poder depois eles ficarem ligados, tá? Então, aqui. A primeira vez que eu fiz, eu confesso que eu cortei, sem querer, uma das extremidades. Daí, eles soltaram tudo. Eu tive que fazer novamente. Então, tá aqui. Então, terminei o meu recorte, ó. Aqui, ó, eu não recortei e nem aqui, tá? Então, agora eu vou abrir para ver o que vai ficar, ó. Tá aqui, ó. Fechou o meu quarteto de corações, vamos dizer assim, ok? E a sua? Como é que ficou? Ficou legal também? Deu para unir lá? Ou você cortou as beiradas que não podia e não conseguiu unir? Então, vamos ver como é que ficou aqui na imagem, ó. Então, aqui a gente fez o recorte e aí nós tivemos os quatro corações. É claro que, se você quiser dobrar em mais partes, né? Aqui a gente dobrou em quatro, né? O início lá, deixa eu voltar aqui para a gente retomar, ó. A gente dobrou em quatro. Mas se a gente quiser dobrar em mais partes, né? Claro, de mesmo tamanho, então você faz mais uma dobra, vai ficar um pouquinho mais difícil de recortar, né? Mas vai ter mais corações ali no caso, tá? Então, você pode aí ir testando outros desenhos e outras dobraduras aí para você poder ter uma quantidade maior de repetições, tá? E onde é que a gente observa aqui, ó, a nossa simetria por translação, tá? Opa, vou voltar aqui. Onde é que a gente observa a nossa simetria por translação? Observe que o coração desse daqui é o mesmo desse, ó. Ele se repetiu em tamanho de... Em tamanho, né? Vamos especificar assim. Então, o tamanho, ele se manteve. Ele não modificou a forma do coração, tá? E a distância entre eles é a mesma, tá? Então, eu precisei de uma direção para poder transladar. É como se eu tivesse deslocado esse meu coração a uma certa distância e uma certa angulação. Nesse caso, eu não tive uma angulação específica, né? Porque ele está aqui, ó, no ângulo de zero grau, vamos dizer assim, tá? Então, nesse caso, ó, tá aí o meu, minha dobradura aqui, se transforma numa translação, uma simetria de translação, ok? Então, vamos lá para o nosso próximo tipo, né, de simetria, ó. É a nossa simetria por rotação. Bem, o próprio nome, né, já dá uma ideia do que seria essa simetria por rotação, ó. Então, o que eu tenho? Eu tenho um ponto de referência, e esse ponto é por onde o meu objeto, a minha imagem, vai rotacionar. Ela pode rotacionar tanto na direção anti-horária quanto na direção, no sentido, perdão, horário, tá? Então, é o que acontece aqui nessa imagem. Observa também que o tamanho se mantém. Então, não há uma modificação aí da figura em si, tá? Ela se mantém em tamanho, em ângulo, ok? A mesma coisa acontece nesse daqui, ó. Só que aqui, ele está girando no sentido horário, tá? Então, a minha forma, ela se mantém. Se eu continuar girando, eu posso fazer um giro de 90 graus, um giro de 30 graus. Vai depender aí o ângulo que eu quero fazer esse giro. Mas a minha forma, ela se mantém em relação ao tamanho, ok? Então, essa é a nossa simetria por rotação. Bem, quais são os objetos do dia a dia que a gente pode observar esse tipo de simetria? Quem lembra desse aqui, né? O chamado spinner, ele gira em torno desse meio aqui, né? Então, se eu ficar girando, ele não sai, ele não muda o tamanho da forma dos objetos que estão nas extremidades, ou seja, do círculo que estão aqui na extremidade. Bem, o outro exemplo que nós temos, também conhecido tradicionalmente como catavento, mas aqui nós temos a produção de energia eólica, em que a energia cinética é responsável por movimentar, para fazer esse movimento do giro, daí é transformada em energia mecânica e, na sequência, em energia elétrica. No Brasil, a produção, a utilização de energia eólica, por enquanto, ela está na margem dos 10%. Então, claro que onde tem regiões que ventam mais, com mais ventos, a produção delas é mais utilizada do que as que tem menos, por enquanto. Ok? Bem, então vamos lá para o nosso próximo Mãos na Massa. Nós vamos fazer agora o nosso catavento com dobradura. Então, eu vou pedir para vocês separarem lá um papel, novamente, separa lá a tesoura, e eu já volto para instruir vocês como a gente vai fazer a construção desse nosso catavento. Mãos na Massa Mãos na Massa Bem, então, nós estamos lá com a nossa folha. Nós vamos precisar agora... Essa folha tem o formato retangular. Nós vamos precisar deixá-la no formato de um quadrado. Ah, professora, mas eu vou ter que medir? Você não precisa fazer medições. Eu vou explicar como é que você transforma o tamanho dessa folha, mas num quadrado. Então, você vai pegar uma extremidade dessa folha e vai dobrar até a outra ponta. Até o momento em que ficam alinhados os lados. Então, eu faço essa marcação e vocês observam que sobrou essa aba aqui, vamos dizer, essa parte retangular de baixo. Então, eu vou fazer a dobradura dela para cima, bem onde está essa marca, só para estabelecer essa marquinha. E daí eu vou fazer o recorte. E daí, quando vocês observarem, essa imagem que sobrou, esse recorte que sobrou, na verdade, é um quadrado. Então, façam lá. Primeiro, dobrem até juntar a extremidade com a extremidade, aqui o lado com o lado. Depois, vocês vão dobrar essa abinha para cima e daí vão recortá-la, ok? Que nem está na imagem aqui, ó. Então, primeiro foi feita a dobradura, depois foi feito o recorte. Então, eu vou dar um tempinho para você fazer o seu recorte lá e a gente já volta. Então, eu vou fazer o seu recorte. Então, observe lá. Eu fiz, separei agora essa parte, não vou utilizar mais. Então, agora eu tenho aqui, ó, um quadrado, ok? Então, vamos lá para a nossa próxima etapa. Opa, aqui. Então, observe que com essa imagem, né? Com essa figura de um quadrado, eu vou dobrá-la ao meio, tá? Então, a primeira parte, ó, eu tenho aqui o meu quadrado, eu vou dobrá-lo ao meio. Tanto faz a ponta que eu utilizar, né? Porque é um quadrado. Então, qual que é a característica do quadrado? Todos os lados de mesma medida. Então, tanto faz. Se eu quiser dobrar de lá para cá ou de cima para baixo, eu vou ter a mesma dobradura, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é dobrar ao meio esse quadrado que vocês têm. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. E aí Vamos lá. Bem, então está aqui a minha folha dobrada. Vou retirar essas aqui para a gente conseguir visualizar bem. Então está aqui a minha marca do meio. O que eu vou fazer agora? Eu vou unir a outra ponta justamente nessa marquinha do meio. E o mesmo eu vou fazer com o outro lado. Eu vou ter essa imagem, essa dobradura aqui, como está aqui, fechadinha. Então faça lá, marque bem direitinho para não ficar torto e a gente já volta. Eu vou fazer com o outro lado. Bem, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Observe essa primeira imagem, tá? O que eu vou fazer lá? Eu vou dobrar ao meio novamente, do jeito que está ali, ó. Então eu vou dobrar bem ao meio. Marquei bem. Abro novamente. E essa outra pontinha aqui, ó. Está vendo que eu tenho agora a minha linha do meio aqui. Eu vou levar até essa linha do meio. Aqui. Levei, marquei. E a mesma coisa eu faço do outro lado. Vou levar e vou marcar. Observe que aqui ficou igual, está aparecendo na tela ali, ó. Do nosso slide. Tá bom? Então eu vou dar um tempinho para você poder fazer essa marcação. Então repetindo, ó. Vocês vão dobrar ao meio. Abre. E daí leva cada ponta nessa linha do meio. E deixa assim, a gente já volta. Então, ó. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.